O que é isso? Esse aqui é a porta dos camados, está direitinho 316 com 445 de binário Aqui com qualquer coisa, não? Agora temos que andar um bocadinho com o carro só que o meu tempo no banco de potência ele assume que o ABS está pronto, já está já está fixe Vamos lá ver O moço do segundo está à porta Pera bem pessoal, temos aqui um FSI uma Skoda este é um motor de 220 cv o mesmo motor que equipa o Audi TT sacámos 316 cv estes motores não fiquem alarmados, ai tantos cv o motor vai partir não, este motor bem bastante ou seja vamos dizer reservado a nível de cv para ser vendável e por causa de emissões de gases o que acontece? Quando nós colocamos mais ou menos entre aspas o mesmo sistema de eletrónica com o Cupra, por exemplo que traz 275, 275 cv o carro assume por si só que tem estes cv e consegue fazer mais ou seja se um STI 1 numa Cupra faz 300 cv neste tem que fazer os meus 300 cv porque o motor é o mesmo a mecánica é a mesma os componentes são os mesmos a nível de eletrónica é aquele bem reduzido a explicação não é esta já puxa né já está a puxar agora já está a começar a dizer que sim e lá quando ele é aquela rameizinha agora já está a puxar já cola vocês já tem que sentir uma diferença bastante grande é? deixa lá ver acho que é colocar dentro já mete o ar condicionado liga cara é isso Alchuk como tal? ah está a puxar os rapazes vêm da Suíça propósito cá trouxe umas bolinhas de berlin umas natinhas uns chocolate muito obrigado muito obrigado mesmo depois vou colocar uma foto na página ok já sei que parece lá o gajo da RTP1 ok está certo mas cada um tem aquilo que merece não não mas está feio está não é? está vamos só ler uma reta mais bacana tens de notar então assim se saís assim queres ver como é que tu notas a nota sai assim atenção que este gajo tem uma janta do caralho a janta é grande é a janta é muito grande mesmo porque senão aquelas gravetava 10 gravetava então tudo mesmo isto que sai começa a alargar eu derrotei a pneu faz-te a segurança? não é uma cena do caralho é uma cena do caralho é uma cena do caralho ficou poderoso é a cena do carro nem se segura Os carros é uma diferença do caralho Está com um brinqueo, aqui de patinhas Isso é um teste da minha vida Estás a curtir? Está de bem, não é? Agora sabes o que é que vai ser? Eu sei gastar a gasolina até o comprar. Ui! É muito fixe esta caixa. Beleza. Esta caixa é muito simples. Esta caixa é muito, muito fixe. É muito... Sabes? É muito fixe. Certinho. É dos motores que eles produziram TFSI mais pequeninos a nível de potência. De 120kb, percebes? Mas depois de fazer isto, o carro fica... Tu vês? Transforma-se. Está a transformar. Depois já poteste ir aqui a brincar. Parece que estamos num jogo de computador. Não. Não. Ah, mas ela segue muito alto. Sai, sai. Está bom, carai. Está muito bom. Não. Mas só tu é que podes também avaliar, não é? Não. Não, não. Não, não. Pá. Eu já estou habituado a andar nos carros assim. Já acho cheio de jardim. Estás a crescer. Mas nota-se quando abrir isto. Tia Zé. Estás a suar. Já está. Agora é curtir, meu. Curtir e estimar. É um carinho que está fixe, pá. O carro está muito bonito. Então. São sólidos. Hã? São motores sólidos. São, 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 são. Isto aqui, foda-se. Isto faz... 500 cavalos. Umas alterações, não é? Precisa, mas faz. A seguir. Primeiro vais a vitória assim. É, mas gradualmente também é fixe. Vês subindo de patamar. Vês subindo de patamar. Acho que isto dá para fazer assim. Tem que ser bem. Tem que ser bem. Tem que ser bem. Tem que ser bem. É assim para escrever. Jantoinho, meu irmão. O puta de uma jantola filha da puta. Ei lá que este é grande. Aquele que é que eu vou fazer. Ou 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 ou. O que é que eu vou fazer? O que é que eu quero dar para abrir o tubinho? Que foda-se. Ai, mãe. Que foda-se. Tchau. E não, é só Ela sai com gosto Sai, sai, sai Sai que o malu do caralho E ela quer a Estrada Se tu tivesse escape feito Tu não tens no som mas É um maluco Ela tem a mesma coisa para isso Só fumo Está muito fixe mesmo Um carro com pouca merdinha fica logo Está aprovado? Está! Já caí É o mesmo espaço para nós